E aí, né, how to implement Agile, né, como implementar o Agile? Para implementar o Agile, né, aí sim, você tem que ter na cabeça esse mindset Agile, esses princípios que eu falei. E aí a gente tem várias práticas aí no mercado, algumas antigas, outras novas, que vão evoluindo ao longo do tempo. Algumas você já deve ter ouvido falar, né, como Scrum, como Kanban, Extreme Program, dentre outras, né. E essas práticas, elas são as práticas que vão te ajudar a atingir aqueles pilares do Agile e que, se aplicadas corretamente, se aplicadas para o contexto correto, vão te fazer entregar valor mais rapidamente e com qualidade, de forma eficaz, sendo Agile. Ou seja, não adianta colocar no Scrum, colocar no Kanban, só por colocar. Pode ser que você coloque, use lá, um ou mais práticas ágeis e não cabem não sendo Agile. E pode acontecer o contrato também, pode ser que você, de alguma forma, não use nada disso aqui, mas já está usando outra prática que você mesmo criou, mas você está sendo Agile, porque você está entregando valor, você está respondendo a mudanças, você está melhorando continuamente, né. As práticas ágeis são ferramentas para te ajudar a alcançar a eficácia, né. Então, resumindo ali tudo isso que eu falei até agora, né, a agilidade é uma mindset, uma forma de pensar, que é descrita por quatro valores, que são aqueles quatro valores que eu passei, né, do manifesto ágil. Esses quatro valores são definidos por doze princípios, aqueles doze princípios que eu acabei de falar para vocês, e esses princípios são manifestados através de diversas, né, um limitado número de práticas, né, como Kanban, Scrum, Safe e outras práticas. Eu respondo, tá. Então, complementando aqui o que a gente viu até então, a agilidade, ela é um conjunto de princípios que devem nortear a gestão de um time, projeto ou produto.